De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, Fábio Assunção e Daniel Alvim explicam o porquê eles brigaram, disseram que foi um desentendimento e gravaram o vídeo juntos falando a respeito do assunto. Bom, na sexta-feira a gente saiu, a gente foi jantar juntos, eu, Helena, Isa e Fábio. E num determinado momento da noite, a gente estava do lado de fora, lá do restaurante que a gente estava. Chica, não é o que a gente... Pois é, Daniel Alvim, que é amigo do Fábio Assunção e casado com a Helena Renaldi, que estava lá, não é? E tentou até pedir para, pelo amor de Deus, eles não brigarem. Mas ficou tudo bem, não é? E não, aparentemente, não teve questão de recaída, de vício, de substâncias, não é? Não, foi um desentendimento como eles colocaram aí, qualquer pessoa está sujeita a desentendimentos. A questão é reconhecer o erro, igual eles reconheceram aí. Agora, qual a lição disso tudo? A lição é que Fábio Assunção é ótimo de esquiva, já pode lutar com popó. Deixe nos comentários a sua opinião, até a próxima, tchau pessoal. Fábio Assunção